Olá turma, beleza? De volta para mais um vídeo, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal e apertem o sininho para as próximas notificações dos vídeos que eu fizer, beleza? E se possível comentem, pois assim eu aumento o meu engajamento e façam que o meu vídeo seja visto por mais pessoas. Bom turma, saiu no catálogo da Netflix o filme Hypnotic. É um filme que tem dividido muitas opiniões, então eu vou falar para você um pouquinho do que eu achei dele, ok? Bom, Hypnotic conta com o protagonismo de Kate Seagull, a protagonista do filme Rush, que é um ótimo filme inclusive que está na Netflix. Bom, Hypnotic conta a história de Jen, uma mulher que é hipnotizada pelo psiquiatra Dr. Meade. Logo no começo do filme a gente vê uma trama de uma mulher sendo esmagada por uma parede dentro do elevador. Um pouco parecido com o que aconteceu no filme Jogos Mortais também. E aí, qual que é a trama? Essa mulher que é hipnotizada pelo psiquiatra, ela descobre podres dele. Descobre que ele não tem família, ele descobre que ele não tem endereço. E ela vai investigar o que é aquilo e descobre que algumas pacientes dele haviam morrido. E todas elas passaram pelo processo de hipnose que ele estava tentando fazer com ela. Ele faz hipnose como a outra personagem do filme, que tem uma aranha, que sobe no corpo dela e aí ela acaba morrendo de acidente. Então a trama é de gato e rato, vamos dizer assim. Muita gente tem criticado o roteiro do filme e eu também acho que ele tem alguns problemas, como obviedades, como deixar explícito logo de cara que o psiquiatra é o vilão. Mas em um contexto geral, eu vi também aspectos positivos, principalmente na atuação da Kate Sewell e das cenas de ação do filme. As cenas de tensão, principalmente a perseguição do psiquiatra com ela. As cenas que ele hipnotizava, que ele oprimia a personalidade dela, eram cenas que me prenderam a tensão. Então pra mim, valeu a pena o filme por esse lado, pela tensão e principalmente pela curiosidade de como vai se desenvolver o filme. O final, na qual o Wade, que é o personagem, o detetive, entrega um CD pra ela de auto-hipnose não me incomoda. Muita gente que se incomodou muito por ser uma tecnologia ultrapassada. Mas pra mim, entre aspas, foi tudo bem. E eu acho que esse filme vale como um bom passatempo. Eu vou dar nota 6 pra ele. Passou de ano, não é brilhante, mas também não é horroroso. Bom, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal e apertem o sininho pras suas notificações. Um forte abraço e até mais.